...assinato nesta manhã na cidade de Maringá. A princípio, Milene Pascoal, a informação é de que teria sido um atropelamento. Mas a polícia confirmou, foi proposital. Bom dia. Bom dia, Eduardo Santos, pra você e pra todo mundo que acompanha o Maringá Urgente. Exatamente, a forte suspeita, tudo aponta para um atropelamento de forma proposital. Nós estamos aqui no local, nesse cenário onde foi o crime, na rua Santo Antônio. Pertinho aqui da Avenida Pedro Taques, a polícia militar permanece aqui no local. Neste momento, a caminhonete Hilux da vítima está sendo guinchada. Familiares continuam aqui no local. A gente viu muitas cenas fortes, Eduardo Santos, porque, olha, foi aí um crime chocante. Tanto a vizinhança quanto os comerciantes aqui do local, bastante assustados. Tudo aponta ali para um desentendimento entre essa vítima, né, identificada aí como Valdemar dos Santos, de 69 anos, e esse suspeito. Parece que existia uma dívida, uma cobrança. Essa vítima, ela seria proprietária de alguns salões comerciais aqui de Maringá, inclusive de um dos estabelecimentos, né, utilizados por esse suspeito, onde existe um mercado, um supermercado aqui na Avenida Pedro Taques. E já havia discussões entre eles, porque ele estava devendo um valor há algum tempo. E aí, essa vítima teria vindo ontem já cobrar esse aluguel, já houve ali uma discussão, ou saíram algumas faíscas. Aí, hoje, ele teria retornado para cobrar novamente esse aluguel. E aí, houve uma forte discussão, eles se desentenderam, de acordo com testemunhas aqui no local, parece que ambos estavam armados e um teria ameaçado o outro. E aí, esse suspeito, ele teria entrado numa Fiat Toro, de cor azul, teria atropelado essa vítima, passado por cima e fugiu do local. Esse suspeito é proprietário, né, de dois supermercados aqui, um desses, né, então, que está sendo alocado, né, alugado aí o espaço comercial dessa vítima, estaria devendo, então, dívidas. E esse suspeito já tem antecedentes criminais, viu, Eduardo Santos? Inclusive, recentemente, ele esteve preso por ter ameaçado uma ex-funcionária com uma arma de fogo. Ela teria ali cobrado direitos trabalhistas, ele teria se revoltado e teria ameaçado com uma arma de fogo. Ele esteve preso e, recentemente, foi liberado. E é o principal suspeito de ter atropelado e matado essa vítima na manhã desta sexta-feira. Mas muitas perguntas ainda estão sem respostas, viu, Eduardo? Por exemplo, a vítima estaria acompanhada de uma outra pessoa. Essa outra pessoa não permaneceu aqui no local, ninguém sabe quem é. Então, a polícia está tentando agora investigar, segue investigando, porque esse acompanhante não foi localizado. Também, a vítima estaria em posse de uma arma de fogo, que também não foi localizada pela polícia. Então, muitas perguntas ainda estão sem respostas, mas a gente está preparando um material com todos esses detalhes logo mais no seu programa, Eduardo Santos. Olha, a própria pesada aconteceu agora na parte da manhã. Assim que teve o crime, alguns empresários, amigos e alguns conhecidos meus, entraram em contato comigo, relatando que tinham desacordo comercial com esse cara. Desacordo comercial no seguinte, o cara não pagava as contas. Não pagava. E um atleta relatou que, em determinada situação, quando foi para conversar com ele, para ver como é que ia fazer, para resolver as pendências que ele tinha, ele chegou e falou, você quer falar comigo? Quero. É sobre as contas? É. Aí colocou uma arma na mesa e falou, tá, pode falar. Então, existem vários relatos dessa questão de ameaças desse cidadão, que é o principal suspeito de ter cometido esse assassinato, a pessoas as quais ele devia, a qual ele tinha relacionamentos comerciais com pagamentos pendentes. E, ao que tudo indica, essa pessoa que morreu, também tinha esse mesmo tipo de transação com ele. Ainda hoje, a gente vai trazer mais detalhes sobre essa bronca pesada que chama atenção no dia de hoje aqui em Maringá.